LATE CORAÇÃO, CACHORRO, LATE CORAÇÃO Essa música não sai da cabeça, hein? Por que você tá rindo? Às vezes a gente canta achando que tá bafando, né? Oi, amor! Um burro vai reagir a meme inteligente. A gente vai ver quem é o mais burro, eu ou a Luana? Eu acho que... Eu também acho. Muita conta, o Drake não gosta. Oh, não gosto, não quero. Só quero os strippers. Agora, um lápis enfiado numa folha. Não entendi nada. Muito menos ela. Peraí, deixa eu ver. Não, o Japa conseguiu decifrar o bagulho? Não tem um sentido. Não sei. Um furo na folha. Feito por um lápis. Cara, isso aqui por mim é mágica. Eu tô com cérebro de criança ainda, viu? Me desculpa. O primeiro a gente já... Será que o suco de fruta que é uma companhia já? G igual a 10. Uma filona, né? Tem um calvo aqui, bem bonitinho. Parece uma laranja, velho. A dona Clotilde aqui. O seu Madruga, quando comprou o chapéu novo. O Cebolinha. Mas que pô... Agora, G igual a 9,81. Ninguém na fila. Mas que insolidão. O que que é G igual a 10? Eu não sei, velho. A gravidade na Terra tem um valor de 9,31. Entendi nada. Os preguiçosos. Todo mundo. Utilizar 10 porque facilita na hora de cálculos. Mas isso pode ser problemático para lidar com grandes escalas. Cara, eu só tô ouvindo mesmo, porque eu não tô conseguindo entender nada. Por mim, uma criança pegou um geixe e rabiscou aqui, cara. Antes e depois da química orgânica. Que que é isso? Dois metendo. Um benzeno. Ô, Leca. Pelo amor de Deus. Começa não. Desabafa, Leca. Isso, Leca. Desabafa. Sério? Bateu, não sei. Mas também, Leca, já faz 6 anos que você não toma banho, filho. Sério, viu? Já faz 6 anos que minha cachorra não toma banho. Uma vez eu juro pra vocês, cara. Juntou 10 uma vez pra tentar dar banho nela e não conseguiu. E era tudo cara já especializado, sabe? Tipo assim, tentar pegar ela, ela não. De jeito nenhum, filho. E ela é desse tamanho assim, né? Quanto menor, mais brava, filho. Ah, isso aqui é fácil. Vamos ver. Ah, não, deixa eu quieto. É tudo mesmo em matemática, cara. Nossa, matemática... Ah, não. Matemática não é legal. Não é legal porque eu não sei mesmo, viu? O que um adulto vê? O que uma criança vê? A cobra engoliu o elefante. A criança vê isso. O que um geógrafo vê? Planície, planalto, depressão... E planície? Ah, entendi, entendi. O que você vê aqui? Eu vejo um casal... Aqui tá a cabeça do homem, a bundinha dele aqui e ele em cima da mulher. E a coberta assim por cima. Nossa... É isso que eu vejo. Água, coca, brama... E a Mary Jane. A primeira mulher que o Homem-Aranha conseguiu pegar na vida dele. Isso é problema meu. Como assim? Ah! Água, coca, latão. Mary! Mary! Ah! Graças a Deus, nossa, velho. Agora sim eu tô inteligente. Agora eu deixei de ser burro. Deixei de ser burro depois que eu conheci essa página. Uma bola... Raça absoluta. A igual a... Quem escreve? Não sei também. Mas tipo assim, eu acho que tem a ver com algum número o nome dele. É isso que eu sei. Eu acho, né? Amazon Prime. D...DX Amazon? Não. Eu não entendo, velho. Não adianta. Sim, sempre fica a explicação aqui. Só que tipo assim, eu quero adivinhar de mim mesmo. Eu não quero uma explicação dos outros. Eu quero mostrar que eu sou inteligente. Sendo que até agora eu só entendi um. E que foi sobre meme. Que a única coisa que eu entendo mesmo... Beleza. O que que é isso? Um meme de difícil compreensão. Siga para se tornar inteligente também. Uma tábua rachada em dois aqui. E uma tábua suja. Aí ela olha. E mata quem não entendeu. Imagina se o jogo fosse esse mesmo, velho. Tava todo mundo ferrado. Ah, que ela vai ver só onde tá pelo bonzinho. É o quê? Ela é em cima, tipo assim. Manchou tudo. Mas na mente dela vai ver só as duas partes do bonzinho. Ela vê pelos dois bonzinhos. Ela só vê isso aí, entendeu? Ela não vê. Ela tá um pouquinho suja. Entendi, mas assim... Então, tipo assim, por que que ela não tá olhando aqui e tá tudo sujo aqui e quando ela olha tá só esses dois negocinhos? Não sei. Não sei, não sei, não sei. O gato numa caixa e o gato numa caixa dentro de uma caixa. Os gatos aqui da minha rua, eles é muito engraçado. Eles são gatos coloridos. Uma cor é bege, outra verde, outra rosa. A ponta do rabo quebrada, assim. A tinta falhou feia na hora de pintar esse gato aí, hein? Aí, D barra DX, aí pegou... Cara, como assim? Isso aí é pra quem é de matemática, pessoal. Serve pra nós, não. Aliás, nenhum serve pra nós. Eu não entendo porcaria nenhuma. Por mim, isso aqui é uma banda. Banda DDX. Até que você conta aquela música lá. Aprender física quântica em uma aula. Alô, tá vendo o vídeo? Passou de 20 horas, eu já não vejo mais. Física quântica? Acho que eu não faço a mínima ideia do que seja. Você sabe o que é física quântica? Muito menos eu. Eu só coloco no rádio. Que que adianta, hein? É que você não aprende brada nenhuma mesmo. Só separar cada dia um pouquinho. A cada dia, ver um minuto do vídeo? Aí eu só levo a vida inteira pra ver o vídeo? Olha, coisa matemática eu vou deixar, assim. Pelo amor de Deus. Existe quatro lobos dentro de você? Eu acho que não. Me jogue aos lobos que eu... Ai, 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 ai. O lobo frontal. O lobo panetal. É o lobo de panetone? Que legal. O lobo o... Que? O co... Que? Ocopital? Tabanapital. Que que é isso? Pital. E o lobo temporal. Esse é aquele tipo de lobo que dá previsão do tempo. Que que o lobo tem a ver com isso? Calculadoras de celular são tipo... É que tem calculadora que os negó... Ah, não sei explicar. Você sabe, mas você não sabe explicar. É. Já viu assim? Eu sei, mas eu não sei explicar. Então como é que eu faço? Eu sei mesmo. Tem umas que é muito complicado, que tem esses logs, essas coisas escritas. É isso que eu queria explicar. Isso que eu não tava conseguindo explicar pra você. Umas são só os números, e a outra tem essas palavras esquisitando ali, ó. Se eu falar, vocês não acreditam, mas eu nunca vi isso na minha vida, cara. Entendeu? Não. A outra calculadora tem essas palavras difíceis. Aqui é pra você dividir. Aqui é a porcentagem. Agora, in, vi, rádio, senhoras e senhores, eu não sei não. Não sei porque é inventário disso, entendeu? Quem usa isso, sério? Acho que aqui é inveja, radioativo, sintético, cosmético, xequetis, tan... Tangerina. Ingrês, né? Incesto. Isso aí é calculadora de cigana, filho. Entendeu? Esse negocinho aqui significa pi. Como é que o Chaves chora? Pi, 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 pi. Você quer um nelesinho? Eles não sabem, mas estou cheio de soldados gregos. Pior que só agora que eu tô editando essa maravilha, que eu fui entender o meme, véi. Esse vídeo aqui vai ter mais silêncio do que palavra, porque eu leio o negócio e fico... Eu te amo Você causa uma liberação narcissa De ocitocina no meu Hipotálamo Hipotálamo seu miope Então quer dizer que o eu te amo é só uma forma Resumida do macho expressar o sentimento Pelo Gabriel Monteiro Imagina falar assim a pessoa Legal viu, obrigado pela aula e não entende nada Deixa o que eu vou entender 32 GB de RAM A coreguinha dele Quer sentir a potência Agora 32 GB de ROM Desse que eu vou entender Tá parecendo piano Vírus, bactéria, toxinas, células, tumorais Sistema imune Amendoim Eu acho que o amendoim deve ser muito top mesmo Só isso que eu sei Física existe Cabras Cabra escala né Por isso que o capiroto adotou ele como animal de estimação As bicha é um cachorro largo E ela simplesmente consegue tipo escalar um muro Ô cabra é quitada hein Ô nossa Deus do céu Assim né É Mas tava em curso e pão Hitler, Napoleão Eu saindo sem blusa Achar que não vai fazer tanto frio Pior que a mãe natureza é osso Ela muda o clima só pra ferrar com a nossa saúde Pétis 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 Pétis